A Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial para homenagear os 40 anos de fundação da Adjore, a Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina. A cerimônia foi uma proposição do deputado Silvio Drevec, aprovada por unanimidade pelos parlamentares. E nós só podemos ter um povo mais esclarecido, com mais conhecimento, se nós dermos informações, as informações verdadeiras. E é isso que a Adjore tem feito nesses 40 anos, levando a informação, levando o conhecimento para a população catarinense. Então, em nome da Assembleia Legislativa, o nosso muito obrigado, essa homenagem, repito, é justa e meritória pelas realizações da Adjore nesses 40 anos. A cerimônia contou com a presença da vice-governadora do Estado, Daniela Reiner, de vários deputados estaduais, dirigentes e ex-dirigentes da entidade homenageada. A Adjore foi fundada em 24 de outubro de 1981, em Balneário Camboriú, com o objetivo de fortalecer a imprensa regional, conquistando mais credibilidade. Hoje, já são mais de 100 empresas associadas. O atual presidente, José Roberto Deschamps, recebeu a homenagem em nome da associação e destacou a importância dos jornais regionais. Nossa tiragem média é de 400 mil exemplares por semana, somando 2,4 milhões de leitores só no impresso. No online, a rede Adjore se constitui do portal de notícias RCN online, mais os sites integrados e sites independentes, que somam mais de 12 milhões de pessoas alcançadas mês. Produzir conteúdo local com credibilidade está no nosso DNA. Quando um veículo associado investe nesse tipo de conteúdo, tem maior chance de fidelizar leitores, fortalecer o relacionamento com a comunidade e garantir mais audiência em razão do localismo. Somos, de fato, os porta-vozes das comunidades. Os deputados Ivan Nats e José Milton Schaefer falaram do papel da imprensa do interior nos dias atuais. Lutem todos os dias, com todas as forças, para a liberdade democrática desse país. Esse é o papel de cada um de nós, continuar lutando pela liberdade de informação. Principalmente, organismos de imprensa, como os jornais, como a radiodifusão, que todo dia está lá na comunidade, entrando na casa das pessoas, e que tem um rosto, que tem um CPF, que tem uma voz, que passa a credibilidade, vocês são essenciais. A vice-governadora também deixou uma mensagem para os jornais associados da Adjore. Os senhores formam opiniões, os senhores formam cidadãos, os senhores formam a história das nossas cidades, do nosso estado e do nosso país. Então, não desistam dessa missão de cuidar das cidades de vocês, do interior também, de levar a notícia daquele local. Isso se faz a história também, quanto a gente pesquisa também nos jornais para encontrar a história, para encontrar, para relembrar as nossas memórias também.